Tá chovendo, nós viemos até aqui o Campo de Marte pra fazer um voo de helicóptero, o tempo tá fechado, tá feio. Mas e aí, será que dá pra voar de helicóptero num tempo como esse? Com esse helicóptero aqui dá. Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Aero Por Trás da Aviação, hoje gravando de guarda-chuva, o tempo tá muito fechado. A ideia é mostrar um pouquinho mais sobre uma máquina incrível da Airbus, que é esse daqui, o H-145. E sim, com esse helicóptero é possível voar num tempo fechado. O H-145 é um helicóptero bimotor. Aqui no Brasil, pra um helicóptero poder ser homologado pra voar em instrumento, ele precisa ser bimotor. Esse helicóptero, ele é da categoria Light Twin, que é um bimotor leve. Então, ele é um helicóptero robusto, pode carregar até nove passageiros, um piloto mais nove passageiros. Ele é um helicóptero single pilot. O que isso significa? Só um piloto pode operar esse helicóptero. Tem muita tecnologia nesse helicóptero, ele tem muita automação. Ele já é capaz de fazer um pairado a um metro do solo com o piloto automático ligado. Ele pode fazer todo o voo com o piloto automático. E já tá sendo implementada a tecnologia pra esse helicóptero fazer um pouso totalmente automático. Em termos de segurança, o H-145 é um helicóptero que é muito bom. Todo o sistema já ultramoderno, é um helicóptero novo. Isso que dá a segurança de um piloto operar single pilot, né, sozinho, num voo por instrumento. Vamos dar uma olhadinha nele de perto, agora que parou de chover. Dá pra gente aproveitar enquanto não começa a chover de novo. Vem aqui. O interessante desse helicóptero é a quantidade de redundância que ele tem, né. Ele tem tripla redundância de sistemas aqui. Então, isso significa que precisa dar problema três vezes em três sistemas independentes pra ele estar em uma emergência complicada, vamos dizer assim. E é exatamente por isso que esse helicóptero tem dois motores. É uma questão também de redundância. Esse helicóptero é perfeitamente capaz de voar com um motor só. Se o helicóptero faz a decolagem e dá uma pane de um dos motores, ele consegue segurar, consegue até continuar a sua decolagem. Mas é evidente que o piloto, numa pane, vai prosseguir com o pouso. Por isso que, inclusive, a questão da homologação de helicóptero IFR no Brasil exige dois motores. Porque se você tá guardado numa nuvem, tá assim, sem ver nada do lado de fora e tem uma pane, é interessante que você tenha um motor a mais pra poder seguir com um procedimento de emergência. Uma característica muito marcante dos helicópteros da Airbus é o rotor de cauda. Isso daqui é chamado de Fenestron. É um rotor que tem mais segurança, porque com o Fenestron você tem toda uma carenagem que protege. Ele tem 10 pás e olha que legal, eu já falei isso no outro vídeo sobre helicópteros da Airbus, quando eu voei o H-130 aqui, da Helibras mesmo, que é a simetria de pás, né? Elas não são todas como uma hélice de um avião, que são todas na mesma distância. Essa área da cauda do helicóptero é muito perigosa quando o helicóptero tá girando, porque quando não tem um Fenestron, quando o rotor de cauda é externo exposto, quando ele gira, você não vê ele girando. Tem até algumas marcações ali nas pás pra você criar um círculo, né? Mas mesmo assim fica difícil de enxergar. E é justamente por isso que na operação de helicóptero, movimentação é sempre pra frente, nunca pra trás. Tem uma questão interessante nesse helicóptero de segurança, que é a movimentação aqui atrás. Imagina o cara no topo de um prédio, com o helicóptero girando, ele precisa vir aqui pra tirar o quê? As bagagens dos passageiros. Isso é uma operação normal, o helicóptero não cortar no topo do prédio. Essa operação nesse helicóptero pode ser feita por quê? Apesar de não parecer, o piloto lá tá enxergando o que o cara tá fazendo aqui atrás. Porque esse helicóptero tem uma câmera aqui, ó. Essa câmera dá essa visão geral da cauda do helicóptero. Então, o piloto sabe o que está acontecendo aqui atrás. Quem está operando nessa área sabe que não pode ir pra aquele ponto, onde tem o rotor de cauda. E consegue fazer toda a operação aqui nesse bagageiro enorme. E uma outra coisa muito interessante, não sei se vocês notaram, tem um negocinho preto aqui, ó. Isso aqui é uma antena de Wi-Fi. Tem quatro dessas espalhadas pelo helicóptero. Isso aqui serve pra operação no mecânico. O helicóptero grava todas as informações de voo. E o mecânico com o laptop via Wi-Fi pode se conectar com o helicóptero e baixar toda essa informação de voo. Pra fazer acompanhamento de manutenção e tudo o que precisar. Esse helicóptero aqui é montado todo na Alemanha. Lá na fábrica da Airbus na Alemanha. Só que essa parte da carenagem, a parte de alumínio da carenagem, vem do Japão. De uma fábrica que acho que você deve conhecer, chamada Kawasaki. Sim, a Kawasaki, que fabrica motos, também fabrica partes de helicóptero. Olha só que legal. Pro mecânico fazer um pré-voo e ele precisar acessar, o mecânico ou o piloto precisar acessar ali o rotor, como é que ele faz? Abrir esse degrauzinho, abre outro degrauzinho e outro degrauzinho. Então ele fica com três degraus aqui. Pra acessar é só subir os degraus. E uma coisa interessante em relação ao rotor principal desse helicóptero, primeiro que atualmente o H145 é pentapá. Mais pás no rotor principal significa menos vibração, mais manobrabilidade, menos ruído, uma série de vantagens, né? Aí você fala, tá bom, vou aumentar mais pás, vou aumentar o meu custo de manutenção. Nesse helicóptero não, porque ele não vai graxa ali pra lubrificar o movimento do rotor. Eu já mostrei em outros vídeos aqui do Aero por Trás da Aviação como que funciona o rotor de um helicóptero. Diferente da asa de um avião que é fixa, além de ele estar girando, ele fica movimentando o passo das pás o tempo inteiro. Então tem muitas partes móveis ali. Logo, você precisa lubrificar. Esse helicóptero não precisa disso por conta do sistema de torção das pás pra fazer esse movimento e se diminuir o custo de manutenção. Portas de acesso aqui. Nesse helicóptero, todas as portas são de correr. Isso é um item de série. Em muitos helicópteros é um acessório. A porta é de abrir, como acontece aqui, ó. A porta da frente é de abrir, mas a de trás também, em muitos helicópteros, as portas são de abrir. Nesse item de série, porta de correr. É bem amplo aqui, dá pra entrar facilmente nessa entrada. E olha que legal, uma escada. Escada de fibra de carbono pesa um pouquinho mais de 2kg. Ou seja, não representa um peso extra no helicóptero. Como é um helicóptero com esqui, ele é mais alto. E com essa escadinha fica fácil de entrar nele. Agora, então, é a hora do quê? De testar esse helicóptero mesmo e ver a operação num tempo fechado, com segurança. Vamos voar, porque o Aero por trás da aviação gosta de ver a máquina voando. O que nós vamos fazer agora? Ele vai procurar VY65 e nós podemos aqui selecionar uma altitude que a gente quer aqui. O que a gente vai fazer? Só apertar o guarda, ó. Ele vai segurar toda a performance do helicóptero e vai embora. Tá fazendo tudo sozinho agora. Você vê que ele não foi no limite, ó. Ele não chegou no vermelho, né? Ele não chega no vermelho. Ele vai pra 3 mil que eu selecionei. Tudo sozinho. Tudo sozinho. Impressionante. O helicóptero faz o pairado sozinho a um metro do solo e daqui a pouco vai ser integrado o sistema pra fazer o pouso sozinho também, né? Muito bem. Bom, eu tô aqui já embarcado, aqui decolando do Campo de Marte no H145. Eu tô junto com o meu amigo Pedro, gerente de vendas da Elibras, da Airbus. Também tô com o Branco, que é o suporte ao cliente aqui dos... Quem compra os helicópteros da Airbus. Pessoal, primeiro obrigado por mostrar isso, né? Aqui no Aero por Trás da Aviação, é isso. Embarca com a gente pra ver a aeronave perto. Eu queria que vocês dissessem um pouquinho sobre o cliente que adquire uma máquina, quais as opções que eles têm com vocês, o que ele pode customizar, como é que funciona isso. Mas enfim, fala pra gente um pouquinho sobre o helicóptero. Bom, Fernando, o cliente que nos busca atrás do Airbus ACH145, primeiramente ele quer performance. Porque esse, da família dos helicópteros biturbina, é o helicóptero capaz de decolar com 10 pessoas e tanque de meio. Falando em customização de interior, nós costumamos vender esse helicóptero com 8 assentos e esse armário extra, que a gente chama de galley, né? Aqui fica um compartimento pra bebidas. Ah, olha que legal. Tem congelo, é uma galleyzinha, tem água. Uma galleyzinha. Muito bem. E aqui vai um compartimento pra snacks, aqui estão os pratinhos e outras coisas, né? Tá. Além dos porta-copos. Essa galley é removível em 5 minutos, sem ferramenta especial. Assim como os assentos. O cliente que busca o Airbus ACH145, ele também quer versatilidade de espaço de cabine. Então dá pra você remover todos esses assentos e levar um volume grande. Agora, falando da parte de conforto e ambientação, esse helicóptero permite que o passageiro opere o sistema de ar-condicionado. Aqui nós estamos em 21 graus, ó. Tá. Mas eu mesmo opero aqui, ou o piloto opera lá. Não precisa incomodar ele lá pra poder mudar a temperatura. É, isso é muito fácil, né? Porque nas aeronaves, isso tá na mão dos pilotos. Tá na mão dos pilotos. Então o carro já pode resolver aqui. O que eu tô sentindo aqui, bom, baixíssima vibração. O helicóptero, ele normalmente vibra. Aqui é pouquíssima vibração. Ruído. Mesmo tirando aqui o fone, baixíssimo ruído. Então é muito confortável, né? Essa questão da janela ampla te dá muita visibilidade. Com conforto, você tem uma luminosidade entrando na cabine que ajuda a ambientação também. Entrando um pouco mais na parte prática da escolha, né? Nós temos seis opções de cores de assento padrão e três opções de cores de parede. Mais pro cinza, mais pro cinza escuro e essa aqui bege claro. Muito bem. Isso é o que é padrão. Agora, podemos customizar, podemos colocar o logotipo do cliente no assento, podemos fazer uma mistura de cores, é branco com preto. Isso é o branco que cuida dessa parte dentro da Delibras, de customização também, de suporte ao cliente nesse sentido. A gente mantém o contato com a fábrica na Alemanha e traduz aquilo que o cliente quer. A gente sabe que é uma escolha importante, é um momento especial pro cliente de definir a cor, definir o interior, de dar a cara dele no produto. É um produto modular, que é um sucesso de venda, justamente porque tem essas facilidades todas. E a gente faz esse meio de campo entre o que a gente tem aqui no Brasil, a fábrica, no Brasil, a fábrica na Alemanha. Coordena tudo com um time de programas do lado de lá, né? Pra garantir que o cliente receba aquilo que ele escolheu da maneira como ele quis, com a cara dele. Aquela câmera ali então é a que tem na cauda. É a da cauda. Tá em voo, nós estamos vendo o meio dos skis ali em cima, a porta do bagageiro. Esse aí que a gente usa pra ver a movimentação dele em ponto. Aí você vê a porta do bagageiro inteira. E aqui no painel, nós temos hoje um painel full glass cockpit no helicóptero também, né? A gente não tem mais nenhum instrumento analógico, todos os sistemas digitais. Piloto automático de quantos eixos, Rangel? Quatro. Quatro eixos, ou seja... Ele tem coletivo, cíclico e pedal, então atui em tudo. Tanto é que eu tô operando ele aqui, ó, o track, ele tá mantendo a altitude e a ground speed. Entendi. A IAS, né, indicada. Agora você tá operando com ele no piloto automático, você não tá com a mão no cíclico e coletivo. Nada, nada, nada. Muito bem. Algo que num helicóptero você não vai ver um piloto tirar a mão do cíclico. Ah, não. Jamais, jamais. Exatamente. Me fala um pouquinho, Pedro, da questão da segurança de tudo isso, né? Porque a gente tá vendo alta tecnologia aqui no painel, um helicóptero bimotor, ou seja, até onde você pode ir com um helicóptero desse? Pois é, uma aeronave dessa, ela tem potência suficiente, inclusive com um motor só, pra voar mono, que é a decolagem categoria alfa. Então se a gente apagasse o motor aqui, nós ainda teríamos potência pra fazer um voo seguro até o destino. Olha aqui, Fernando. Olha a blue line aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui fica o tempo inteiro na nossa cara. Então se eu tiver mono, você respeitando a blue line, ele voa com o motor. Essa é a nossa referência. Se eu tô abaixo da blue line, essa faixinha amarela, pode dar o mono motor que ele voa tranquilo. Vai, tranquilo. O H145 tem 3 horas de autonomia, mais ou menos aí 700 quilômetros de alcance. Ele vai ter 3 horas de autonomia sempre, né? Sim. Porque ele é full-full. Vou dar esse aqui. Isso é algo raro pra helicóptero também. Ah, tá. Esse é full-full. Ele tem tanta potência no motor e é tão leve de estrutura que ele consegue decolar com um tanque cheio de 10 pessoas. É. O helicóptero, como muitos têm essa limitação de potência, põe mais combustível, tira passageiro, né? Ou carga. Aqui não. Aqui você pode jogar todo mundo dentro, colocar combustível e ele vai operar normalmente. Esse helicóptero que nós estamos aqui pesa 2.200 quilos. Vazio. Ele leva 700 quilos de combustível. Então a gente vai pra 2.900. E decola com 3.800. Sobra 900 quilos pra você botar de carga. 10 pessoas de 80 quilos, mais 100 quilos de bagagem. É muita coisa. Mostrei em outros vídeos do aéreo a necessidade, né, de um helicóptero numa cidade como São Paulo. A gente saiu do campo de Marte e estamos indo pra Carapicuíba, que de carro, uma viagem dessa é uma horária fácil, mais de uma hora, né, num trânsito de São Paulo. E aqui vai dar o quê? 10 minutos de voo. 10 minutos. Curti no passeio. E, Pedro, a grande vantagem de você ter um helicóptero bimotor que pode operar por instrumento, esse helicóptero aqui é full IFR e com o piloto automático integrado, né, como se fosse um avião. Isso a gente tá acostumado a ver em avião. É. E não em helicóptero. Faz ILS, faz RNAV, faz tudo igual você faz no avião. Ou seja, num tempo fechado, você consegue ter a operação normal. Você vai ficar limitado pelos helipontos, que não são IFR, mas não pela máquina. Ou seja, se você operar em Guarulhos, por exemplo, você com esse helicóptero pode fazer esse procedimento. Pode, pode. Você colocou bem, Fernando. É uma questão de limitação de infraestrutura local. Aham. A aeronave, ela faz isso a partir de dezembro com a nova atualização do painel disponível a todos os operadores. Ele vai ser certificado no Point in Space. Eu vou criar um ILS pra um ponto no espaço via GPS. Ah, entendi. Ou seja, você não depende da estrutura rádio local. Eu não dependo mais da estrutura local. Eu crio pro GPS uma aproximação por instrumento. Bom, a gente vai fazer agora uma aproximação aqui do helipark, onde está acontecendo o evento que a gente vai. Eu vim na moto aqui, agora eu vou apertar o automatismo. Olha só que legal. Olha lá. Tem o Guarulhos sozinho. Agora eu tirava a mão. E ele respeita o limite, ó. Isso é importante, ó. Ele está respeitando o limite. Tem. Guarulhos, Alan. Guarulhos sozinho. Uma arremetida automática, que é o que você vê em avião. Tem o botãozinho toga. Take off, go around. Tem no helicóptero um take off, go around também. A facilidade do helicóptero, quatro eixo, que a gente aproxima o ILS categoria 2 ou 3, é a velocidade, que é importante pra gente. A gente chega no avião aí com 130, 140 nós. Nós chegamos nesse Airbus 145, que esse Helionics conversa com esse sistema todo dele, é 35 nós. Full automatizado. Então, pra gente, é pousou e pousou. Não tem como errar, entendeu? Muito bem, esse é um voo, então, do Airbus H145 ou ACH, né, 145, que é a versão executiva do helicóptero. Um helicóptero com uma boa performance sensacional, que está agradando bastante aqui o mercado brasileiro, né, Pedro? Sucesso, 28 aeronaves já vendidas pro Brasil. É um produto muito bem aceito nos nossos clientes no Brasil. A gente tem uma estrutura de suporte, tem mais de 500 funcionários no Brasil. Temos uma fábrica aqui, esse suporte, né, o Branco pode falar bem isso daí, suporte ao cliente, é o que faz a diferença pro cara adquirir uma máquina dessa. Faz total diferença, tem dia em português, aqui no Brasil, com toda uma infraestrutura. E a gente tem investido mais e mais pra ter peças, pra ter repartos, pra ter capacidade local. Em função dessa frota que está crescendo, é um sucesso de vendas. Tá aí, H145, agora aqui no Helipark, no evento do Helix-P. Vamos ver um evento e esse vídeo eu vou encerrar lá fora, pra ter o helicóptero por fora, mas, Pedro, eu já vou agradecer aqui. Valeu, Pedro. Prazer, Fernando. Obrigado, Fernando. Sempre pra alegria. Mais uma vez. Sempre pra prazer. É isso aí, valeu. Então é isso, chegamos aqui no Helix-P, um evento que acontece todo ano de helicópteros. Então esse ano está acontecendo agora em maio e a gente é parceiro dos organizadores aqui da G2C. Então, conforme os eventos vão acontecendo, eu vou publicando também lá no Instagram do Aero. Então não deixa de seguir a gente no Instagram também, pra saber das novidades. E agora, a gente também tem um grupo de Telegram. Tô deixando aqui, ó, esse QR Code pra você escanear ou clicar no link que tá na descrição pra você fazer parte do nosso grupo, que aí você fica sabendo em primeira mão tudo que tá acontecendo na aviação e no Aero por Trás da Aviação. Máquina incrível H145. Quem gostou do vídeo, ó, não deixa de curtir e se inscreve aqui no Aero por Trás da Aviação, porque é aqui que você vai ver a aviação de verdade, a aviação na prática, levando você pra voar com a gente. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho